Meu bem, se eu fosse você Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou um alço, mas tenho um instinto Eu posso a não voltar no lugar O passado e o quando acostumas Viver longe da sua canhola E que sai todo dia voando Ele achamando, soma e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Viva e mente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Viva ao lado e sem mim Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou um alço, mas tenho um instinto Eu posso voar Eu sou um alço, mas tenho um alço, mas tenho um instinto Eu sou um alço, mas tenho um alço, mas tenho um alço, para o que você faz Alço, mas tenho um alço, mas tenho um alço, mas tenho um alice foto Suficiente, que pessoal foi wouldn't allow Amém.